Tudo bem, estamos de volta aqui na entrevista com o deputado Rubens Ottoni. Deputado, com relação às eleições em nível nacional, às eleições para presidente da República, Lula fará o diferencial nesta campanha em relação a quem em Goiás? Já está fazendo, não apenas em Goiás, mas em todo o país. O ano passado, no início do ano, em fevereiro do ano passado, eu dizia que esta eleição seria uma eleição plebiscitária, uma eleição de julgamento do governo do presidente Lula e que por isso mesmo ele teria todas as condições de influenciar sobre o processo e ao que está acontecendo. Nós tínhamos um planejamento de podermos chegar ao programa de televisão com a nossa candidata Dilma, 10 pontos atrás do candidato do PSDB e isso para nós seria normal e que nós teríamos chance de, no programa de televisão, podermos tirar essa diferença. E a situação está apontada que nós estamos entrando no programa de televisão com 10 pontos de frente. Isso mostra uma reversão total do processo político no país e um crescimento da nossa candidata Dilma em todas as regiões do Estado, inclusive no Estado de Goiás, que sabidamente sempre foi um lugar onde nós tínhamos grande dificuldade. Cidade como Anápolis, por exemplo, onde o Lula nunca ganhou eleição, a última pesquisa interna nossa já apontava números na faixa de 10 pontos da frente para a nossa candidata Dilma. Então isso mostra que o Lula tem influência, sim, sobre o processo eleitoral, não apenas em Goiás, mas em todo o país. Deputado, o PT propõe que a candidatura de Dilma seja de continuação do governo Lula, embora não de continuismo, de continuidade. O que pressupõe mais avanços. Em que a Dilma, se eleita presidente, poderá avançar em relação ao governo Lula? Olha, você disse bem, a candidatura da Dilma é uma candidatura importante porque ela cria as condições para nós darmos continuidade a um projeto de governo. Muito foi feito nesses oito anos do governo do presidente Lula. E é por isso, não é por acaso, que tão bem aprovado esse governo, reconhecido internacionalmente. Agora, é verdade também que muita coisa ainda precisa ser feita. Nosso país ainda carece de muitos investimentos em diversas áreas. E a minha avaliação é que o grande desafio que nós temos pela frente é criarmos as condições de infraestrutura para um pleno desenvolvimento econômico e social do nosso país. E é por isso mesmo que nada melhor do que a Dilma Rousseff como a sucessora do presidente Lula. Porque ela entende como um game dessa área. Ela foi uma pessoa que viveu o planejamento desse governo e a execução daquilo que o governo do Lula foi capaz de fazer. E com isso, eu diria que depois do Lula é a pessoa que conhece melhor o nosso país e conhece melhor o governo por dentro. Então, eu vejo que a Dilma, a frente do Brasil, nós teremos um grande avanço justamente pelo domínio que ela tem sobre essa área da infraestrutura que é vital para o desenvolvimento econômico e social do país. Deputado, aqui em Goiás nós temos dois candidatos que apoiam a candidatura Dilma Rousseff. Iris Rezende, PMDB, Vanderlan Cardoso, PR. Como é que vai ficar a situação da candidata nos comícios aqui em Goiânia? Como é que será feito isso? O que o senhor sabe em relação a isso? Ela subirá nos dois palanques? A minha avaliação é que, e é natural, é que a nossa candidata Dilma dê atenção aos dois candidatos que apoiam o Estado de Goiás. Isso é natural. O que não significa que o mesmo será feito pelo presidente Lula. O presidente Lula não é candidato. Ele pode optar por quem ele vai apoiar e não tenho dúvida que ele dará o seu apoiamento ao candidato apoiado pelo PT, que é a Iris Rezende. Mas, no caso da Dilma, ela terá que dar atenção, e é justo, legítimo, que ela dê atenção e participe, quando possível, da campanha dos dois que o apoiam aqui em Goiás. No próximo governo federal, o país terá que enfrentar a questão de algumas reformas que vêm sendo postergadas ao longo dos anos. A reforma tributária, reclamada por toda a sociedade, por todo o setor produtivo, no sentido de desonerar a produção e melhorar o consumo. A reforma da previdência social para tentar erradicar um déficit crônico que vem se arrastando há anos e, eventualmente, desequilibrando as contas públicas. A reforma política, que também vem sendo reclamada pelos próprios políticos, também, há alguns anos já. E também a reforma da legislação social para o presidente Lula, desrescentemente, que deixaria para o próximo governo a questão da consolidação das leis sociais. Na sua visão de parlamentar, de deputado atuante, será possível encaminhar, na próxima legislatura e na próxima presidência, essas reformas que o país vem reclamando? Acho que sim. Agora, é importante salientar que reforma não se faz com o decreto. Reforma se faz a partir de um amplo debate e, digo mais, envolvimento de toda a sociedade. Quando a sociedade não está engajada no debate, há uma dificuldade maior de chegar a alguma conclusão. Em segundo lugar, é importante dizer que a reforma não é feita em apenas uma ação. Por exemplo, na área da previdência, muita coisa já foi feita e que estava previsto na reforma previdenciária, na proposta inicial. Muita coisa já foi avançada. Eu diria também que, na questão tributária, muita coisa já avançou também. Muitos setores foram desonerados e, aliás, foi um dos grandes marcos do Brasil enfrentar a crise mundial e que saiu na frente. Agora, a reforma política, eu diria que é uma das reformas que seria a reforma mais urgente e a que está mais atrasada. E a minha avaliação é que nós precisamos ter uma coragem cívica de poder entrar o ano de 2011 enfrentando esse problema, fazendo um debate, uma discussão e definindo as regras do jogo político, partidário e eleitoral do país para que nós tenhamos cada vez mais solidez na nossa democracia. Mas será que essa reforma pode ser implementada por políticos que se beneficiam do atual sistema? Nós sabemos hoje que o atual sistema político, embora ele não responda aos anseios da sociedade brasileira, de certo modo, para certos políticos ele é vantajoso. E é muito provável que políticos que se beneficiam desse sistema serão eleitos, continuarão no Congresso. Quer dizer, como é que esse Congresso poderá mudar uma coisa que beneficia a grande parte de seus membros? Essa é uma dificuldade que nós temos enfrentado e é por isso que eu disse a você, que nós só teremos reformas, e no caso da reforma política isso se torna mais evidente, se tivermos um envolvimento pleno da sociedade, cobrando e exigindo dos representantes. E digo mais, eu defendo uma proposta que já está, inclusive na Câmara, uma proposta que nós tenhamos um Congresso específico, uma Câmara específica para discutir a reforma política. Uma espécie constituinte. Exatamente, para que nós possamos uma constituinte da para-reforma política, onde nós definiríamos as regras do jogo. Nós temos vários desafios na questão da reforma política, mas não tenho dúvida em afirmar para você que o ponto crucial é a influência cada vez maior do poder econômico na escolha das nossas representações. Nós precisamos ter um sistema democrático onde as lideranças, os nossos representantes, seja no município, no Estado, na federação, sejam escolhidos pelas propostas, pelas ideias, pelos projetos, pelos programas, por aquilo que ele tem compromisso com a sociedade. Não pela estrutura de campanha, por aquilo que ele vai poder gastar em uma campanha eleitoral. Então, eu começaria por aí esse grande desafio. Concordo com você. Se deixar para o Congresso, para ele definir sozinho, isso não muda. Porque tem muita gente que essa situação convém a ele. Agora, por isso a sociedade tem que se envolver, tem que cobrar. E eu acho que nós estamos vivendo um bom momento. Eu diria que não é um momento de desânimo no Brasil. Pelo contrário, é um momento positivo. Veja aí a questão do ficha limpa. Quem poderia acreditar que seria aprovado um projeto como esse do ficha limpa? Com todos os questionamentos que a gente possa ainda fazer a ele, porque vai ter um período de adaptação. Mas foi feito, foi aprovado por quê? Porque a sociedade acompanhou, cobrou, exigiu e hoje é uma realidade. Deputado, o PT, que já vai para 30 anos de existência, é uma prova cabal do exemplo de um partido que começou pequeno, mas que sempre seguiu uma determinada linha de coerência política e organizacional, apesar das críticas que tem recebido por isso. E isso é uma constatação, não é nenhum elogio. Mas o fato é que o PT sempre foi um partido que seguiu uma certa linha de coerência. E uma dessas linhas de coerência é que o PT sempre, desde o seu começo, optou por lançar candidaturas em todos os níveis, onde era possível. No início da carreira o PT era até um pouco secretário, não fazia alianças, mas sempre tinha os seus candidatos em Goiás. Quase todas as eleições o PT compareceu apresentando deputado, candidato a governador, a prefeito nas grandes cidades e tudo mais. Então hoje nós temos uma grande quantidade de partidos, alguns são partidos pequenos, com uma séria marca ideológica, mas eu distingo dos pequenos os nanicos, que são aquelas legendas de aluguel que estão aí mais para tumultuar e para perturbar o processo político do que realmente para contribuir. Como é que podemos, sem vulnerar o processo democrático, acabar com essas siglas de aluguel, com essas legendas que não têm viabilidade nenhuma e que só existem mesmo para fazer negócios em apelidação? Criando regras, isso faz parte do debate da reforma política. No debate da reforma política existem propostas para podermos nortear e superar esse tipo de coisa. É preciso dar espaço, é democrático, a organização dos partidos, mas é importante que eles sejam organizados para cumprir um papel realmente político e não um papel de aluguel. Então essa é uma questão. O fim das coligações majoritárias, por exemplo, a proibição de coligações majoritárias seria um caso nesse sentido? Ou o fim das coligações proporcionais. Também. As proporcionais é que talvez tenha uma influência maior sobre essa situação. Porque aí os partidos têm que ter representação e para ter representação eles teriam que ter chapas montadas dentro do seu próprio partido, porque teria que lançar candidato. Aí obrigaria essa organização. Mas esse é um debate que está dentro da reforma política, tem várias propostas nesse sentido, mas não tenho dúvida que nós temos que avançar realmente para o controle disso. Deputado, com relação ao poder econômico, o senhor disse agora nessa questão da reforma política, entraria aí também na concepção do senhor a questão do financiamento público de campanha? Sim, é a primeira tese minha. Eu tive a honra de poder relatar a proposta da reforma política na Comissão de Constituição e Justiça. E para fazer esse relato na Comissão de Constituição e Justiça, eu andei o Brasil todo. Eu viajei todas as unidades da federação, debatendo nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, nas sessões da UAB, enfim, aonde eu fui, onde tive portas para debater. E o que eu tenho convicção, uma das bandeiras importantes que eu tenho convicção, é que o financiamento público de campanha é muito importante para garantir essa igualdade na disputa e na escolha dos nossos representantes. Para que a gente possa orientar o internauta que acessa o jornal da imprensa, em quem inibe o financiamento público de campanha e inibe em que situação o abuso do poder econômico? É o controle daquilo que vai ser gasto em uma campanha eleitoral. Você com financiamento público de campanha, você terá um recurso determinado para cada partido político, que ele evidentemente fará, colocará esse recurso disponível para os candidatos. E com isso você terá um controle sobre o que as pessoas gastam. Porque se você pode gastar só aquele recurso, você tem como fiscalizar. Agora hoje não. Hoje a legislação permite cada um gastar o que quiser. O quanto quiser, do jeito que puder. Basta que ele, quando for fazer o seu registro, ele fale lá, eu vou gastar 5 milhões na campanha eleitoral, posso gastar até 5 milhões. Aí você não tem controle sobre os recursos. Agora se falarem, olha, deputado federal de agora em diante, ele gastará, ele poderá gastar até 500 mil reais. E tem disponível esse recurso do Tesouro Nacional. Deputado estadual é 200 mil, vereador é 100 mil. Enfim, tem uma definição, você tem como fiscalizar e como controlar isso. Esse é o grande desafio. Mas aí no caso não podem surgir aí pessoas que querem ajudar de uma forma ou outra esse determinado candidato? É. Aí nesse caso, a campanha, justamente para ser uma campanha de igualdade, ela deverá ser feita com os recursos disponibilizados pela justiça eleitoral. Bom, a gente termina aqui o segundo bloco. Já já a gente volta com as considerações finais aqui na entrevista com o deputado Rubens Ottoni. Música Música